Foram mais de 50 quilos de droga apreendida. O skunk, conhecido entre os traficantes como super maconha, chega a ser sete vezes mais forte e alguns efeitos colaterais podem ser irreversíveis. Apreensões desse tipo de droga estão cada vez mais frequentes em Goiás. O skunk é feito da mesma planta que é feita a maconha, mas os danos são bem maiores, como por exemplo dificuldade na concentração, porque causam danos ao cérebro, causam alucinações, afetam a coordenação motora e distúrbios na percepção do tempo e do espaço. A apreensão foi feita pelo comando de operações de divisas na cidade de Anápolis. A droga tem um valor estimado a um milhão de reais. Veio da Colômbia e seria entregue em cidades de Goiás e Distrito Federal. Duas pessoas foram presas. Ainda em outra ocorrência, desta vez em Goiânia, no Santos Dumont, uma mulher foi presa com 10 quilos de droga conhecida como escama de peixe. Ela estava escondida no fundo falso de um carro. A mulher, que estava com a droga, confessou que tinha comprado no Paraguai e queria distribuir em Goiás e Brasília.